Meu amigo, essa é uma semana de notícias estranhas. Os bastidores estão andando e pela primeira vez as peças estão se movendo, tá bom? Vai sair uma pesquisa, e o blog do Nublar já cantou a bola, em que o Moro chega a dois dígitos, ou seja, vai bater 10, vai bater 11%. O que que essa pesquisa representa pro Bolsonaro? E o que que o Lula tá fazendo e quais as novidades do Lula pra que ele possa vencer a eleição no segundo turno? Entenda tudo nesse vídeo. Galera, a gente continua, peço pra você, por favor, se inscreva no canal, clica no sininho, volto sempre a falar, o canal precisa de você aqui receber a notificação, porque agora o 22 tá chegando e a guerra começou. Se inscreva, quero você junto conosco nessa batalha, tá bom? Vamos aqui a vaca fria, olha só, pessoal. Eu já fiz um outro vídeo, tinha até aquelas bolinhas coroninhas, a bolinha azul, a bolinha preta, a bolinha verde e a vermelha. E nesse aqui só tem três bolinhas, porque eu vou falar só de três candidatos. E por quê? Porque, em sendo verdade a pesquisa do Noblar, e eu fui atrás de duas pessoas, de dois institutos de pesquisa, e eles me relataram, procede, porque a gente tem outras sondagens e tá indo no caminho parecido, o senhor Sérgio Moro vai passar os 10%. E o primeiro impactado nisso, obviamente, que é o Ciro Gomes, ou Ciro Games. O Ciro começa a ficar obsoleto nesse jogo, ele começa, inclusive, a perder função. E eu volto a falar, se ele vai lá, cai pra sete, seis, o que vai acontecer é que a base lulista vai cobrar do Ciro que tire sua candidatura e que os seus votos sejam transferidos pra candidatura do Lula, pra que ele possa vencer no primeiro turno, que é um desenho, prestem atenção, que o lulismo tá tentando construir, tá? Esta pesquisa, que provavelmente coloca aí o Sérgio Moro com 10% ou 11%, ela tem efeitos muito grandes em todas as candidaturas. E eu vou começar uma a uma, que eu vou explicar o drama que tá aqui de cada um, tá bom? Primeiro drama que eu vou tratar, tá bom? O drama do Lula. O Lula fez a sua primeira grande ação comparativa com o Bolsonaro, que eu acho que vai ser a tese central da campanha dele. O Lula foi pra Europa, enquanto o Bolsonaro foi pra Dubai. O Bolsonaro foi em Dubai, fica igual um pateta, esse aqui eu fiz acordo aí, aí fica vestido de beduíno com uns caras, um negócio horroroso. Claramente foi uma viagem de mamata, ficaram viajando pra curtir, não fizeram nada e ficou falando besteira. O Paulo Guedes, inclusive, disse, como é que é? Que o Brasil cresce mais do que a média mundial. Você fica doido? Enquanto ele fazia besteira, o Lula foi pra Europa pra demonstrar, pra meio que dar um gostinho pro eleitorado de como é ter um chefe de Estado respeitado. Foi recebido na Alemanha pelo homem que vai assumir o posto de primeiro-ministro lá na Alemanha, do Partido Social Democrata, foi pra França e foi recebido como chefe de Estado pelo Macron, foi aplaudido por esquerdistas, mas isso o Lula não conta, no Parlamento Europeu. Ou seja, em resumo, o Lula foi fazer a comparação, sem precisar atacar o Bolsonaro e foi mostrar, olha só, olha como é bom ter a mim como uma liderança. E ele já se comporta, nessa viagem, como se fosse chefe de Estado do Brasil. Foi uma viagem que demonstra uma tese eleitoral do Lula, que é a tese da comparação, que é, olha, com o Bolsonaro a vida é uma droga, comigo foi comia picanha, a vida era muito melhor, você tinha emprego, a vida melhorava, o filho ia pra faculdade, hoje você não consegue pagar nem a conta de luxo. E assim, é a tese que sustenta a eleição dele, é a tese que torna ele favorito. Então, operar nessa comparação, me parece ser uma tática inteligente, mas ela tem um problema, tá? O universo do petismo tá brigando muito internamente, porque eles sabem que o Lula tem uma rejeição, e que se um candidato se constrói bem pra ir pro segundo turno, esse candidato derrota o Lula. A rejeição do Lula é muito grande. Então, logo as pessoas parem de falar do Bolsonaro apenas, e comecem a se lembrar que o Lula, do PT, ele é candidato e o Lula é favorito, a rejeição dele vai aumentar. E existe uma briga interna muito grande no PT. Porque uma parte importante do petismo, incluindo o próprio Lula, quer diminuir essa rejeição como trazendo figuras políticas mais ao centro, ou que eram identificadas na mentalidade petista como direita. E aí é em que entra o senhor Geraldo Alckmin. Porque o objetivo deles de chamar o Alckmin de vice é sinalizar duas coisas. Olha só, eu tô fazendo um governo de composição, diferente do Bolsonaro. Tô trazendo um cara que já foi meu adversário. E assim, ele imagina diminuir a rejeição dele com o eleitorado antipetista pra poder ganhar a eleição no segundo turno, e se consolidar no centro-sul, que é, vamos dizer assim, a fortaleza do antipetismo, melhorar a sua votação nessa região, e carimbar a eleição. Porque no Nordeste o Lula tá muito bem estruturado, tá? Vai ter bons parceiros e aliados em toda a região, e obviamente ele conta com um prestígio muito grande lá com a população. Então, essa tática aqui do Lula tá meio que clara, tá? E o Lula vai operar ela e vai construir a tática dele nesse dia. Só que tem alguns detalhes. Falta combinar com o PT. Boa parte do petismo não tá aceitando isso. Boa parte do petismo tá achando isso um absurdo. Tão comprando, é igual botar o Temer de vice e vai tomar o impeachment, hein? Inclusive a Mônica Bergamo soltou uma matéria tratando disso, que o PT tá incomodado internamente. Acho que se o Lula bate o pé, ele consegue. E vendo o Alckmin, que é um cara que só tá fazendo cagada, eu não duvido que o Alckmin vai nessa linha também, tá? E aí, me parece que este fim de ano a gente vai ter essas definições. E aí o Lula vai ser um Lulinha muito mais pintado ao centro, pra tentar fazer uma gestão calminha, e fazendo esta contraposição ao Bolsonaro, tá? E aí vamos pro Bolsonaro. Que que é o grande problema do Bolsonaro agora, tá? São dois, e esses dois, assim, tá muito difícil de brecar. Um são as defecções. Defecções são aliados que estão abandonando ele. E as defecções, elas acontecem justamente entre ex-apoiadores do Bolsonaro, formadores de opinião e eleitores influentes, incluindo o próprio mercado. O mercado financeiro que era comprado, de certa maneira, na tese do bolsonarismo, tá pulando fora, tá desembarcando, e o apoio a ele diminui. Tanto que as menções ao Bolsonaro em redes sociais só vêm caindo recentemente. O apego ao bolsonarismo, aquela energia, ela tá baixa. E isso tá acontecendo concomitantemente a uma crise econômica que não passa, que se agrava, e que vai piorar pra um pouquinho bem. Quando a gente tem essas duas coisas somadas, ou seja, perda de aliados e crise econômica, significa que apoiar o Bolsonaro custa caro. E que quem vai querer apoiar o Bolsonaro não vai querer apoiar porque ele é um mito. Mas vão querer apoiar ele porque ele tem algo a ganhar. E é por isso que o Centrão entrou na parada, e é por isso que o Centrão aumenta o preço, saqueia os cofres públicos, pega aquelas emendas, transforma o Brasil numa piada internacional, os nossos principais econômicos vão virar uma piada. E aí resta ao Moro duas coisas. Um, tentar disputar, e esse é o lance, com o Lula no Nordeste, através do Centrão, que eu acho que ele não vai ter resultados pra ele, ele vai ter resultado pro Centrão, e lidar com o efeito Moro. E é por isso que eu falei da pesquisa no começo, que é um problema, porque se o Moro chega a 10%, 11%, e em dezembro saiu outra pesquisa que ele tá com 13%, pode começar a ter um efeito manada da candidatura do Bolsonaro pro Moro, especialmente nessa região que o Lula também tá buscando melhorar, que é a região centro-sul, e aí o Bolsonaro começa a ter problemas. O Bolsonaro vai ter que estancar a sangria dos votos dele para o Moro. Mas isso quer dizer que a situação do Moro tá resolvida? Vamos pro Moro agora. Ainda não, tá? Tanto o Lula quanto o Bolsonaro, eles têm algumas construções de alianças que já estão bem avançadas. O Lula com o PSD do Kassab, com o PSB, que tem o governo de Pernambuco, que tem algumas figuras fortes aqui na região centro-sul, tá? Aí vem todo aquele bloco, o PC do B, tal, papapá, e ele vai construindo isso com alguns nomes de partidos menores que ele também vai trazer. O Bolsonaro tem o bloco do Centrão, que é o PP, que é o Republicanos, que é da Grívia Universal, e o PL, partido que ele tava indo e brigou, como é muita mamata pra abandonar o Bolsonaro. O que que um vai tomar no cu é perto de bilhões e bilhões emenda, ou não é? Então eles vão se compor ali, por enquanto eles estão compostos. E pro Moro, ele poderia, vou falar de partidos que não estão restando, o resto do MDB, o resto do União Brasil, que tem o segundo maior tempo de TV, e o PSDB. E o problema dele é este, porque ainda há uma espécie de um encosto, que é o senhor João Dória Júnior disputando as prévias do PSDB, que vão acontecer agora no domingo, porque o Dória vai querer disputar, e eu já fiz um vídeo tratando disso, em que o Dória vai querer esperar até o fim por uma desistência do Moro, e vai trabalhar pra inviabilizar o Moro. Enquanto o Dória inviabiliza ele, e esses outros partidos grandes já tem dono, o Moro não fica com palanque. E o que quer dizer palanque? Alianças regionais. E aí eu pergunto uma coisa pra campanha do Moro, e pra você que tá assistindo. As alianças que o Moro tem que fechar, ora, e se o Moro tem que fechar e tirar o Bolsonaro da jogada, roubar eleitores do Bolsonaro, criar aqui, ó, defecções através do efeito Moro, certo? O que o Moro precisa fazer, é buscar agora aliados que gerem esse efeito, tá? E por isso eu acho importante a aliança dele com o Arthur, que é candidato a governador, o pré-candidato governador do estado de São Paulo, e outras figuras que estão nos diversos estados, e até de figuras que eu não gosto, que eu não respeito, já citei aquelas figuras oportunistas nojentas do Partido Novo, mas agora é guerra. E agora ele tem que roubar, isso pra começar a gerar palanque. Quando eu chamo de palanque, não pense num palco com eles fazendo palanque, pense numa massa de apoiadores, operando, comunicando sobre a candidatura dele, falando da candidatura dele, tá? Outro problema, tá? O Moro, aí eu tenho um discurso, e enquanto o símbolo funciona assim também, muito distante do povão, da grande população. E esse é um problema agravado por uma oratória e um discurso de um estilo que ainda são percebidos como distantes das pessoas mais simples. O Bolsonaro conseguiu chegar muito nas pessoas mais simples, um, por ser o presidente da república, isso de forma óbvia, dois, por conta do auxílio emergencial, que as pessoas lembraram que o Bolsonaro era o presidente, especialmente as mais humildes, e até aprovaram ele bem por um período, e três, por conta do apoio que ele tem entre os evangélicos, tá? Isso construiu o Bolsonaro. O Lula, o Lula é bom com o povão. O Moro ainda não construiu isso, e o discurso eu ainda acho distante das pessoas. E como isso vai ser feito? Esse é um problema, porque se o Moro não tiver também tempo de TV, isso pode atrapalhar a eleição, mas eu tô falando agora de pré-campanha. O que o Moro, mesmo sem ainda povão, e mesmo não tendo a oratória perfeita, tem, é um símbolo de esperança para as classes médias, especialmente daqui, do centro-sul, tá? Que podem dar a ele, caso ele mostre energia, e caso ele vá bem nas pesquisas, fôlego pra tirar não o Lula da jogada, não pra tirar esse aqui da jogada, tá? O xadrez, meus queridos amigos, tá claramente aberto, tá? Eu tô muito ansioso pra ver o resultado dessas pesquisas, tá? E o que vai começar a se firmar de agora em diante é o desenho que pode ser um derretimento do Bolsonaro no fim do ano e um possível crescimento do Moro. O que vai dar o tom do crescimento do Moro é o que eu falei, formação de boas alianças, melhora na comunicação dele, e uma ação direta no ato de esvaziar o senhor Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente da república, tá bom? Então eu tô muito atento e espero que vocês também estejam, porque a guerra começou, tá? E só vou lembrar um negocinho que fica de fim de ano de lembrete. Fim de ano as pessoas, ó, tem o peru de Natal, tem todas aquelas coisas, tem os presentes, as pessoas gastam, e a ceia de Natal já tá 6% mais cara, saiu uma pesquisa ontem tratando disso. Só que além da ceia de Natal, as pessoas não fazem só peru no Natal, tem muito churrasco no Natal, né? Como é que as pessoas vão fazer? Como é que vai ser o réveillon das pessoas que não vão poder viajar, não vão poder pegar o carro e percorrer longas distâncias porque a gasolina tá cara, a carne tá cara, tá tudo mais caro. As pessoas vão lembrar desse cara aqui. Então eu prevejo um réveillon muito amargo pros brasileiros e pesquisas mais amargas pro Bolsonaro no começo de janeiro. Esse é o meu recado, beijo e abraço pra todos vocês. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma